Lingo 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 L Aceso, tudo que é homem aceso, dando um bigada na gente Lingo, 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 a viola de peneiro toca ponteado Bongo, 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 és a bumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 a viola de peneiro toca ponteado Bongo, 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 és a bumba a noite toda no corpo rodado A fazer coisa que eu não gosto Roda e rodar, prefiro e preso e passe a fome Roda e rodar, morro dizendo que não quero, não aceito muito ero Dança de homem com homem Lingo, 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 a viola de peneiro toca ponteado Bongo, 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 és a bumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 a viola de peneiro toca ponteado Bongo, 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 és a bumba a noite toda no corpo rodado Cabro, enxerido, eu dou cachaça Roda e rodar E finge o que bebo com ele Roda e rodar Se ele ficar bem e dorme, não tem talvez nem conforme Vão rodar com a mulher dele Lingo, 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 a viola de peneiro toca ponteado Bongo, 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 és a bumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 a viola de peneiro toca ponteado Bongo, 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 és a bumba a noite toda no corpo rodado Bongo, 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 e a bailstira toca ponteo Legenda Adriana Zanotto